Olá, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tá tudo bem? Seguinte, eu tô sentindo um torcedor do Atlético, mesmo vindo de duas vitórias muito importantes, me nervoso, me preocupado, assim, tanto nos vídeos que a gente postou hoje, tanto na live que a gente fez hoje, nas lives que a gente fez hoje. Então, eu vim aqui pra abordar um assunto que está sendo muito comentado, sobre um ex-treinador do clube, e dessa vez não é o Thiago Nunes, e pra gente trocar uma ideia, porque eu acho que esse demor traz alguns ensinamentos, traz algumas questões que eu acho que é interessante a gente discutir. Obviamente, a gente está falando de Fernando Diniz, Fernando Diniz que pode ser demitido de São Paulo a qualquer momento, esse vídeo está sendo feito 2h53 da tarde, a demissão ainda não aconteceu, a gente não teve a concretização da saída do Diniz do São Paulo, e muita gente com medo do Petralha, que é um fã do trabalho do Diniz, é um cara que gosta muito, sendo que fosse o Petralha, talvez ele não tivesse nem saído naquele momento, dá louca contratar ele, já que o Atlético está nesse processo de buscar um treinador também, então, Diniz demitido, Atlético procurando um técnico, o pessoal já dá uma olhada nessa situação e fica apavorado. Mas o que eu quero trazer sobre o assunto? Primeiro de tudo, é para a gente olhar para o passado e enxergar que nem sempre tudo foi mil maravilhas, sabe? Eu sei que a galera sempre foi muito crítica ao trabalho do Diniz, mas existem alguns saldozistas que olham para 2018, 2019, o pessoal comparando até com 2017, 2016, hoje na live, e parecia que o Atlético faz um ano horroroso e que o passado era um passado cheio de glórias. Não, o passado é um passado de muitas conquistas, mas também tiveram momentos complicados. Eu acho que se não fossem os momentos complicados, as conquistas não existiriam. Assim como foi em 2020, o Atlético passou por momentos complicados e agora na reta final pode ter mais uma conquista. Já conquistou o campeonato estadual, não discutindo a validação, mas já teve uma conquista ali, pode ter uma classificação para libertadores, que é algo muito importante. Então, vamos lembrar do passado também, nos momentos que não foram tão bons, sabe? Nos momentos que foram complicados, existiram. O Atlético frequentou os anos de rebaixamento, mais de uma vez em quatro anos, tanto com o Diniz em 2018, quanto esse ano também o Atlético fez um primeiro turno, assim, inacreditável. Acho que foram 16 pontos somados. Então, lembrar do passado com carinho é uma coisa, mas agora ser saldozista, cego, esquecer tudo que cercou o passado recente do Atlético, eu acho que é um grande erro e uma grande receita para se frustrar, sabe? Porque, pô, se a gente vê o trabalho do próprio Alcumore, que vem sendo feito, é um trabalho que joga de maneira ativa, é um trabalho que joga de maneira bem diferente do que o Atlético quer. E o Diniz é bem semelhante do que o torcedor do Atlético quer, quer a posse de bola, sufocar o adversário, sabe? Mas você vê a efetividade de cada um dos trabalhos. E eu sei que o pessoal tem uma lembrança de um treinador que invertia muito em exposições de jogadores, inventava muito. Não estou fazendo a divulgada do diabo aqui, eu não quero o Diniz no Atlético, não acho que faça o menor sentido. Mas o Diniz evoluiu, o Diniz cresceu, o Diniz fez um trabalho pouco competitivo no Fluminense, mas que potencializou os jogadores. E, por algum momento, brigou por título de Copa do Brasil e brasileiro ali. Estava na semifinal da Copa do Brasil e líder do brasileiro. Então, é um técnico que mostra que evoluiu ao longo da carreira. Mas mostra também o seguinte, eu acho que o pessoal gosta muito de grife, de eixo, algumas pessoas, assim, e, velho, não basta ser ofensivo, não basta estar no eixo, sabe? O Diniz é um cara que eu acho que vai ter uma carreira ainda muito sólida, acho que o Diniz ainda vai crescer, virar um treinador que muita gente espera, mas hoje, sabe? O Diniz é técnico de um dos maiores clubes do país, o Diniz joga um futebol ofensivo, o Diniz gosta de ficar com a bola, o Diniz é um cara que tem variações e repertório e tudo mais. Fatores que muita gente pede, mas acho que o pessoal que pede isso não olha e percebe. Porra, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas isso aqui simboliza o Fernando Diniz, pô. Isso aqui simboliza o Fernando Diniz. Então, é pra ter mais carinho com a estratégia de jogo que vem dando super certo, é pra ter mais cuidado com as palavras, é pra ter mais cuidado com o que se pede, sabe? Porque se ficar nessa de, ah, quero um jogo ofensivo a qualquer custo, não presta esse jogo que estamos fazendo aqui, morre risco sim de vir o Diniz. Porque ele é o perfil de vários, vários torcedores aqui. Eu tô ignorando o nome, tô falando de perfil. O que vocês pedem aqui em vários e vários e vários momentos é o Fernando Diniz. Sabe? Então, vamos pensar. Vamos pensar. E acho que é um trabalho, assim, que vai botar o Diniz numa prateleira diferente, com menos desconfiança, e também ressaltar a questão do tratamento pessoal, né? Do tratamento pessoal, assim. O pessoal leva a ponto de consideração como autor e conseguiu mobilizar o grupo, juntar o grupo, fechar o grupo. O Atlético, que teve personagens ali que afetaram um pouco o ambiente do clube. A gente acha que não, mas tiveram personagens ali que... Alguns continuam no clube, outros já saíram. E o autor conseguiu dar uma limpada na casa, conseguiu dar uma melhorada ferrenha no futebol do Atlético. Eu não tô falando futebol dentro de campo, né? O setor de futebol do Atlético. E conseguiu mobilizar os caras pra correrem. Enquanto o Diniz destruiu um time que vinha correndo, sabe? Se a gente pode falar ao longo da temporada que o Diniz potencializou Sara, que o Diniz potencializou Brenner, que o Diniz potencializou quase o time todo de São Paulo, parece ser um fator essencial a maneira que ele trata os garotos, a maneira que, enfim, ele gerencia o viciado e ele gerencia o elenco. Então, é um cara que ainda precisa evoluir muito nessa questão. E mais um mérito pra gente olhar pra dentro e comemorar. A gente tem um técnico que sabe criar um ambiente muito bom. E ambiente de trabalho, independente do trabalho, é tudo bom, cara. Se você não tá feliz no seu ambiente de trabalho, você não vai estar feliz em lugar nenhum. Então, é muito importante, ainda mais que os caras correrem pela sua causa, né? O Diniz, que é todo idealista, tem uma causa de fazer um futebol diferente, de fazer um futebol bonito, precisa levar em consideração ainda mais que o elenco precisa estar do seu lado. Então, é isso, rapaziada. Acho que a negociação entre São Paulo, Atlético e Diniz, dificilmente vai botar o treinador aqui. Não que o Atlético esteja negociando com São Paulo, né? Mas essa benção do Diniz do São Paulo vai gerar um acirco do Atlético e Diniz. Eu acho muito improvável, muito improvável mesmo. Acho que a gente precisa levar em consideração que o histórico pesa. O histórico do Thiago Nunes pesa pra ele não acertar, porque o Diniz não vai pesar, sabe? O Thiago Nunes tem um histórico técnico muito positivo, né? O histórico de relacionamento já é diferente, mas o histórico técnico do Thiago Nunes é muito positivo nisso quanto. O Diniz certamente vai contar, vai ser uma surpresa muito grande se ele for o técnico do Atlético na próxima temporada. E me apavora um pouco se isso acontecia. Eu não lembro se era o Diniz, que não era o Jardim. Já ia falar da eliminação de São Paulo na pré-libertadores pro Tadieres, mas ele já ia cometer um equívoco aqui. O Diniz já tem seus deslizes na carreira, não vou acrescentar mais nenhum, não. E com isso, tô acabando o vídeo, tô acabando o conteúdo de hoje. Amanhã cedo, 7 da manhã, teremos vídeo sobre o nosso futuro. Paulo Autori já falou, vamos ter um elenco mais jovem na próxima temporada. O que isso significa pro Atlético? O que dá pra entender isso? Isso é bom ou isso é ruim? 7 da manhã, teremos vídeo, um diazão de dois lives, três vídeos, produção do Pensa aqui no Três Pontos. Vamos juntar mais, viu?